O que fala, a gente vai ensinar aqui como tirar a marca da Boudou e o Master, né? Ops! Bom, vamos começar, a gente vai apertando essa lojinha e você vai nessa nota musical. Depois, você vai em um... 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 você vai escalar um desses packs. Bom, tem vários que você pode escolher. Eu escolhi esse fã alto. Eu já escalei, mas você vai aparecer para instalar. Então, agora você vai em áudio, vai em recursos de música e você vai escolher uma música do pão. Então, eu vou escolher a primeira. O que você vai fazer? Você vai apertando a música e vai encarar o seu pão. Vai para o ciclador de reprodução. Aí você vai deixar a música por dois segundos. Dois segundos. Eu chamo aqui de dois segundos. Você vai em uma coisinha e deixa o volume bem baixo. Bem baixo mesmo. Depois disso, você vai apertar nesse botão de compartilhar. Você vai em exportar. E você vai apertar em... Concordo, continue e continue. Você vai apertar em... Obrigado, compartilhar com a marca dada. E aí você vai exportar o projeto. Eu já volto. Pronto, eu voltei. Agora, você vai apertar aí no botão de compartilhar. Vai para o YouTube. E de novo, concordo e continue. E assim ele vai remover sua marca d'água. Olha aqui. Remover a marca d'água. Depois disso, aqui está. Seu vídeo está sem marca d'água. Então, né? Você pode postar o vídeo sem marca d'água. Então, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.